Primeiro, boa noite. Pastor, eu cheguei no Congresso, na idade mais difícil, eu tinha acabado de sair do serviço militar obrigatório, eu estava com 19 anos, tinha servido o Exército um ano, e eu saí desempregado. Ganhava no Exército, na época, 400 reais por mês, e fui mandar currículo. Tinha só ensino médio, então eu mandei currículo em todos os lugares, procurando alguma coisa. E caí numa empresa grande, na parte jurídica dessa empresa, não entendia nada da parte jurídica, e entrei e me colocaram nesse setor, no setor jurídico. Foi onde eu comecei ganhando, que é o meu primeiro e único registro na minha carteira, 720 reais por mês. E eles me deram um convênio médico, um vale-refeição de cento e tantos reais, e quando eu recebi o meu primeiro salário, eu cheguei e eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, estou ganhando setecentos e pouco, estou com o meu vale-refeição, mais cento e cinquenta, cento e oitenta reais, convênio médico no melhor convênio da cidade, e falei para minha mãe, falei, mãe, ó, estou realizado. E passou um mês, dois meses, três meses, eu sempre tive dentro de mim a vontade de trabalhar, independente dentro do lugar onde eu estava, eu sempre dei o meu melhor. Patrão me valorizando ou não, eu dava o meu melhor. Chegava cedo, saia tarde, cumpri o meu dever dentro da empresa. E fiquei nessa empresa um ano e quatro meses, onde eu recebi durante esse tempo dois aumentos, mas não satisfatório, porque eu aprendi tão bem ali o setor que eu fazia, que em um ano e quatro meses eu recebi de atrasados para essa empresa quatro milhões e duzentos mil reais. E eu falei para minha mãe, que minha mãe já vinha no congresso, foi quando eu cheguei na igreja, voltei para a igreja, falei, mãe, está errado. Eu estou ganhando tanto dinheiro para uma pessoa que não serve a Deus, e eu sei que eu posso fazer isso por mim. Sei que eu vou ter que começar por baixo. E não valorizava como deveria. E não valorizava nenhum funcionário, mas ele oferecia o que eu precisava na época. Então eu cheguei numa quinta-feira para a minha gerente, agradeci a ela pela oportunidade e falei, olha, eu não quero mais trabalhar aqui nessa empresa, que me surgiu uma oportunidade de comprar uma pequena loja de roupa infantil, de 15 metros quadrados. E ela falou, mas Vitória, você vai parar daqui um mês, né? Porque eles gostavam tanto de mim, ela falou, mas você vai ficar um mês para treinar outra pessoa para ficar no seu lugar? Eu falei, não, a partir de amanhã eu já não venho. Foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu fui para essa loja. Comprei essa loja em 10 cheques de R$ 1.600, isso com 20 anos. E comecei a trabalhar, pastor, sozinho nessa loja, durante um ano e pouquinho. Foi muito difícil, porque eu tinha que atender criança, eu nunca tinha atendido, trabalhado em comércio, eu tive que aprender a atender, aprender a lidar com o cliente. Era tudo manual, não tinha computador. Então eu ia para São Paulo, fazia compras, voltava, cadastrava, virava à noite, no outro dia abri a porta da loja, mas logo quando eu cheguei no congresso, eu aprendi uma das, se não a principal coisa, ser fiel no dízimo. Quando eu entendi que eu tinha que ser fiel no dízimo, que o lucro da minha loja, eu tinha que dizimar, não só o meu, que era o meu salário, que era pouco, era merreca, a minha loja tinha que ser fiel. Eu falei para Deus, num dia, Deus, a partir de hoje a minha loja não só vai ser fiel, como o dízimo dela vai ser diferenciado. Foi um voto que eu fiz com Deus. E a partir daquele momento, Deus foi me abençoando, eu construí uma loja maior no centro da cidade, mas os meus clientes gostam tanto, porque eu fico num bairro, eu fico afastado do centro, eu não estou na multidão, eu não estou onde tem locomoção de pessoa. Os meus clientes falavam, Vitória, a gente gosta de vir na sua loja e ficar aqui. Então, se você é aqui no centro, eu estava no centro e no bairro, aqui no centro eu tenho que parar rápido, porque a zona azul vence, porque o guardinha ele vem e me multa. E foi quando uma cliente falou, por que você não reforma, não aumenta a sua loja do bairro? Foi onde eu construí, que é onde eu estou hoje, uma loja de 80, 90 metros quadrados, com estoque. E Deus, ele foi me abençoando, pastor. Eu fui praticando, eu comecei a fazer faculdade, mas eu fiz mais para ter conhecimento, mas não para desejar trabalhar com aquilo, que eu faço direito, estou me formando esse ano. Deus, ele tem me abençoado também. O meu pai, ele não frequenta o congresso, e ele montou uma empresa, e eu vendo a situação difícil dele, que a empresa dele não estava indo bem, eu resolvi montar uma outra empresa de vendas, para não deixar o meu pai quebrar. Então, a minha empresa hoje de vendas, eu vendo, eu faço o faturamento para o meu pai. Ainda ele não vem, mas ele já está entendendo que ele precisa vir, que o congresso vai ajudar ele. Então, eu tenho essa segunda empresa hoje, que é no ramo de representação de blocos e telhas cerâmicas. Já estou fechando parcerias com mais empresas de renomes, aqui no estado de São Paulo. Eu atendo nessa empresa de representação, grandes construtoras, eu nem imaginava, então eu converso, fecho contratos, vendas altas. A minha loja hoje, eu fico nela, mas ela não depende mais de mim. Foi algo que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero crescer, e para mim crescer, a minha loja tem que ser um sucesso. Sem eu estar ali todo o tempo, a toda hora, para me investir em outras coisas. Porque o tempo é precioso. Então, eu coloquei as minhas irmãs para trabalharem comigo, porque também elas foram querer trabalhar para os outros, eu falei, não, vocês não vão sofrer o que eu sofri. está aqui, vamos trabalhar, é nosso, trouxe elas para perto. Sempre expandindo. Sempre expandindo. Então, hoje a minha loja, ela é referencial na cidade. As melhores marcas de vestuário infantil, calçado infantil, eu sou o maior representante na minha cidade. Esse ano que todos estão reclamando da crise, crise para cá, crise para lá, graças a Deus, e para mim não tem crise, eu estou nadando de braçada, é o ano, está todo mundo fechando e a minha loja está crescendo. Não que eu deseje isso para as pessoas, mas a crise, ela só está me favorecendo. Então, agora eu já virei a coleção, coleção que o pessoal coloca setembro, outubro na loja, a minha loja está lá com 200, 300 mil reais de mercadoria, preço de custo, já nova, tem o meu estoque também. Mas o principal, pastor, eu vou casar esse ano em novembro, no melhor, eu gosto sempre de falar isso, porque eu não tinha perspectiva nenhuma quando eu conheci a minha noiva, ela não pôde vir hoje, mas eu vou casar no melhor lugar da minha região, da minha cidade. Só o aluguel do espaço, onde eu vou fazer o evento, é 26 mil reais, só o aluguel. O buffet, buffet de luxo, graças a Deus, a gente come o que quer, eu como o que quero, eu vou em qualquer lugar, sou simples, sou simples em falar, simples em comer, mas Deus me proporciona estar e frequentar qualquer lugar hoje. Mas o importante, pastor, perdão. Fica à vontade. O importante, são três coisas, a primeira, a fidelidade. O segundo, é a pessoa ser, como o senhor falou, atitude e ousado, no altar e lá fora. No altar e lá fora. E o terceiro, não pode faltar nenhuma segunda-feira. Segunda-feira, para mim, é sagrada, eu posso estar onde for, posso estar em reunião, posso estar com cliente, posso estar em São Paulo, eu paro, eu viro o carro, procuro, se eu não estou perto da igreja, eu vou em outra igreja universal, mas o congresso, o altar do congresso, ele proporciona isso. Aqui é uma visão extraordinária, quem vem arrebenta. Desculpe, eu pergunto, a sua idade? Tenho 26, eu fiz 26 agora, 18 de julho. E começou nessa trajetória com que idade? Eu estava com 19, 20 anos. Quando tomou a decisão de... Quando tomei a decisão de... Abrir aquela pequena loja? Abrir a pequena loja. Eu sou grande, pastor, hoje eu sou grande pelo lado de dentro. Meu testemunho é grande, minha salvação, libertação das drogas, quando eu cheguei e tudo mais. A minha salvação não tem preço que pague, dentro de mim. Quando eu cheguei, eu tinha muito de ganhar pra mim. Eu quero comprar um carro, já andei de Hilux, já andei carro, já fui trocando. mas eu tinha a visão de ganhar pra mim, investir em mim. Hoje, a minha vida é pra prosperar pelo nome de Jesus, pra ganhar almas. Eu prospero, a minha loja tem o dízimo diferenciado, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. As pessoas que convivem comigo, às vezes, são contra mim, mas eu já coloquei várias motos no altar, já sacrifiquei. Além, eu sei que Deus, Ele me prospera, mas eu não vou levar nada daqui, pastor. Então, eu prospero pra ganhar almas hoje. Eu sei o quanto vale dez centavos, que são três panfletos que dá pra evangelizar. Então, eu trabalho, eu me esforço, eu luto pra desfrutar do melhor, claro, mas também pra dar condição da igreja crescer, porque eu sei que precisa.